Mais um vídeo! Que demais! Pessoal, o Fábio Rabin foi preso no Catar na Copa do Mundo. E eu tinha falado, né? Era uma questão de tempo. Até dá uma merda. Eu já tinha comentado. Ele foi preso por estar embriagado. Ele até falou, né? Que tinha outro cara preso com ele. A gente até tem essa foto aí. Coloca na tela, produção, por favor. Pelo que falaram, foi esse cara que ajudou a dar uma dura nele. Pelo menos agora faz sentido, né? O nome dele, Fábio Rabin. É claro que é dar merda. Eu tô falando aqui desde o começo da Copa. Lá é um país autoritário. É um país que não tolera exposição do corpo. É um país que não tolera embriaguez. Aí vai o idiota e sai bêbado na rua. É claro que é dar merda. O cara tá pensando que ele tá no Brasil. Que lá não se respeita as coisas. Aí o idiota, ele foi preso em outro país. Que não tem liberdade nenhuma. E ele falava, isso aqui do Brasil. Olha só. O bagulho é fora bolso e poucas ideias. Cadê a democracia? Cadê a liberdade? É, agora você pode perguntar pro Sheiklin Rabei. Cadê a liberdade aí? Cadê a liberdade? O cara reclama de liberdade no Brasil. E ele vai pro país mais autoritário do mundo. Fazer o que eles não toleram em público. A gente vai ver um pedaço da live que ele fez na frente dos policiais. Que foi apagada. Eu consegui um pedaço. Só que antes, a gente vai ver um vídeo do idiota chorando. E falando mal do país. Ainda estando no país. Se você achava que ele era idiota. Ele é muito mais do que a gente pensava. Se alguma autoridade vê esse vídeo aqui. Que a gente vai ver agora lá. É game over. Ele nem sai do país. Ele não tem nem como mais voltar pro Brasil. Eu não sou morto. Eu juro por Deus. Eu fiquei trancado numa sala. Ó, ele já começa com essa cara. De quem deu e não gostou. Central Station. Não posso, não por quem quiser. Business, não retorno. Com esses pau no cu do caralho. Eu fiquei trancado numa sala com esses caras. Olha, se os caras de lá ver isso. Esquece de voltar pro Brasil. É um gênio, né? O idiota, ele faz um vídeo, né? Estando lá ainda. Criticando os caras. Liguei uma live lá. Eu acho que se eu não tivesse ligado a live. Eu tava morto nessa hora, velho. Eu e o cara. Tem um cara também que tá lá, mano. Tem um negão que tá dentro dessa porra. E a gente já tem a foto dele aí, né? Já mostrei. Mostra de novo aí, produção. Segundo o Fábio Rabin. O Rabin dele ficou em perigo. E eu quase morri, mano. Porque ainda tentei ajudar o cara também. Uma hora eles me liberaram. Eu falaram, não, esse cara tá comigo também. Desculpa o termo. Se eu sou ser racista, o caralho. Mas eu mandei. Esse cara tá comigo também. Eu quase perdi minha vida pra tentar ajudar o cara, mano. Agora eu acho que ele tá sabendo o que é um país autoritário, né? Agora eu acho que ele tá sabendo. Desculpa o desespero também. Que nem um problema. O cara tá embriagado. Você vê que ele tá embriagado. Gostando ou não, essa é a regra do país que ele foi. E até mais pra frente aqui no vídeo, ele fala isso. E os caras falaram, e aí? Tá sóbrio? Tá sóbrio? E mano, a gente... Porra, foda-se, velho. É, realmente você se fodeu. Tá pensando que tá no Brasil. Isso tá aqui no meio do rolê. É. Esse é o cara que fala que o Brasil era autoritário. Eles colocaram uma arma na sua cabeça? Cara, os caras me colocaram dentro de uma sala. E falaram, vai, sorri, sorri. Fazer assim. Sorri, sorri. E eu, mano, eu sou judeu, tá ligado, velho? Tipo, eu fiquei sorrindo. Eu fiquei com muito medo. Aí, essa parte eu não entendi nada. O que que tem a ver uma coisa com a outra, né? De perder a minha vida. Calma, cara. Calma. Tá tranquilo agora. É, é foda a situação. Uma merda. Uma merda mesmo. Se eu não tivesse... Ligado. O meu. A minha. Eu não desejo isso pra ninguém, não, tá, pessoal? Só que o cara tem que ter noção, né? Ele foi pra um país autoritário. Que tem essas regras. E lá não tem boa. Não tem conversa. Eu já falei isso aqui em vários vídeos. E é isso, cara. Só que o brasileiro, ele foi pra lá brincando. Eu já mostrei vários vídeos disso aqui. O pessoal tá brincando. E tá achando que não é sério lá. Se eu não tivesse ligado, se eu fosse vocês, tivessem ao vivo, vindo essa transmissão, eu juro por Deus que eu não sou esse pau no consensacionalista. Eu quero que se foda essa merda mesmo. Eles pegaram alguma coisa sua, algum documento, alguma coisa? Essa parte você não sabe. Se ele tá rindo, se ele tá chorando, se ele tá com algum problema no intestino. É uma dúvida cruel, né? Você vê que, além de desesperado, ele tá bíboa. Ele não tá bem, cara. Eu só fiquei com medo de perder minha vida. Eu quero ver minha filha, tá ligado? É só isso, velho. Eu que só quero a minha filhinha. Eu quero ver a minha filhinha, a Beatriz. Juntos, comigo. Esse país de bolsa do caralho. Calma, 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 calma. Só aí você já vê que o cara do lado, quando escutou o rabinho falando isso, ele já trancou o rabinho. Não fala, não fala assim. Não fala assim. É, não fala assim, não fala assim, porque eu também não quero me fuder. Tá bom, diz pro pessoal que você tá tranquilo, tá bem, já tá de bela, a pessoa tá preocupada com você. Eu não tô bem, eu não tô bem. Lógico que eu não tô bem. Essa parte, a gente consegue ver que ele não tá bem mesmo. Eu acho que se não fosse a minha live, eu tava morto. E tem um cara dentro daquela sala que tá fodido. Bom, pessoal, parece que o humorista realmente agora encontrou o limite do humor. E depois dessa live do rabinho chorando, lançaram uma boneca, né, do rabinho. Olha só, esta boneca chora e bebe. E o rabinho, ele só foi salvo de verdade por causa de uma live que ele fez na frente dos policiais. E acredite se quiser, um jornalista da UOL viu a live, estava lá e foi lá socorrer o cara. Pelo menos uma vez eles fizeram alguma coisa que preste, né? Olha só a parte da live que foi apagada. E aí agora, ó, dentro da delegacia, o que acontece, ó, os policiais, ó. Ele tá, ó, o cara vai tomar o celular dele. Aí interrompe a live. Ó. Você vê que o pessoal já tá comentando aqui, ó. Dentro da delegacia, o que acontece, ó, os policiais, ó. Ó. Direto da redação de jornalismo, a Dani Brandi comenta pra gente. É, já havia uma expectativa de que poderia acontecer eventualmente. Não esperávamos que seria com o jornalista. Mas como é que é a situação de bebida lá no país, ô Dani? Pois é, Darlison, ele acabou sendo detido por estar embriagado. Essas foram as informações confirmadas, inclusive, pelo repórter da UOL, que foi a pessoa responsável por socorrer aí o Fábio Rabin desta prisão. O que que acontece? Quando alguém que está ali participando dos jogos, o Fábio, que estava a caminho, inclusive, do estádio, onde aconteceu o jogo do Brasil ontem, Brasil e Coreia. Ele apresentou os sinais de embriaguez, isso foi identificado pela polícia local. Então, ele foi levado pra uma tenda, algumas tendas, é, pra atender justamente pessoas embriagadas. Foram montadas ali na região, justamente pra evitar que confusões aconteçam dentro do estádio por pessoas que apresentem sinais de embriaguez. E foi isso que aconteceu com ele. Ele foi levado por essa equipe da polícia pra esta tenda. E através dessa live que você mostrou pra gente agora no começo do link, é que este repórter do UOL foi avisado, ele conseguiu localizar esta tenda e foi ele que tirou o Fábio Rabin de lá. E aí, depois da saída, a gente acompanha a live que o Fábio acabou fazendo, dizendo que ficou com medo de perder a própria vida, que os policiais chegaram a apontar a arma pra cabeça dele, que ele viveu momentos ali de terror, que pensou que ia morrer. Este repórter, então, do UOL, pegou o Rabin, levou-o até o hotel onde ele estava e os amigos, inclusive, do próprio Rabin, chegou a confirmar que o humorista estava bastante embriagado, que quando ele saiu pra ir até o estádio, ele estava bêbado e por conta disso acabou sendo detido. É o que eu falo. Por mais que a gente não concorde com as leis e com o autoritarismo da casa da outra pessoa, se a gente está na casa da pessoa, a gente tem que respeitar. E o mal desse pessoal que adora lacrar é achar que a lei nunca vai valer pra ele, sempre vai valer só pra outra pessoa. Eu espero de verdade que o Rabin, que teve quase o Rabin entubado, aprenda de uma vez por todas o que é realmente autoritarismo e se coloque sempre contra essa posição. Agora, esperamos que o Diogo Defante também olhe pra essa situação e não faça mais bosta e aprenda que lá não é brincadeira. Pra quem não respeita e acredita que vai ficar impune, a prova tá aí. Bom pessoal, comenta aqui embaixo o que você achou dessa situação, já aproveita e vê se você está inscrito no canal, deixa o seu like, espero que você tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal!